E aí pessoal do canal, tranquilo? Então, teve um comentário aí do rapaz que eu esqueci o nome dele aqui agora Ele pediu pra mim falar um pouco da história do nosso canal Eu já falei aqui várias vezes que a gente começou lá em 2012 Quando a gente começou a pesquisar sobre alguns assuntos sobre políticas Nova Ordem Mundial, sobre o comunismo Sempre dava de cara com os vídeos do professor Olavo de Carvalho Não era muito visto, não era muito conhecido Eu mesmo, o primeiro vídeo que eu vi dele completo Eu já até coloquei aqui no canal Um vídeo que parecia que tava realmente que nem o professor Olavo de Carvalho falou no vídeo Caindo escamas dos olhos Foi realmente pra despertar pra realidade mesmo Então isso é um pouco da história do nosso canal A gente começou a compartilhar desde 2012 Aí a gente viu por bem compartilhar pra mais pessoas E com isso a gente fez, hoje o professor Olavo de Carvalho é conhecido no Brasil praticamente todo Muita gente não conhecia ele hoje já conhece através do nosso canal E de outros também que compartilham o conhecimento do professor Olavo de Carvalho E também dos alunos e dos cursos dele Do próprio professor Olavo de Carvalho nas redes sociais também é bem conhecido Muito grande, os seguidores que ele tem no Instagram, Facebook, no Twitter, aqui no YouTube mesmo Tá chegando a um milhão de inscritos Falando nisso, vamos reforçar lá um milhão de inscritos no canal do professor Olavo de Carvalho E eu quero também deixar aqui um abraço a todos os inscritos Tem gente aí que tá com o nosso canal desde o tempo lá que era subliminar na mente Forte abraço a vocês Agradecimento especial aos membros Aos apoiadores E ao pessoal que faz doação pro nosso canal Que nos incentiva a continuar sempre aqui firme e forte Tranquilo? Mais pra frente a gente faz um vídeo aí Falando mais a respeito Mas isso aí é só um pouco da nossa história Fica com mais um vídeo do professor Olavo de Carvalho Tamo junto aí gente, forte abraço Pra o que se tem feito aqui no Brasil, a nível de socialismo O que é que eles têm feito aqui? O Open Society O que é que aparecer, Jorge Soros Já tinha o seguinte O sujeito passou no vestibular Entrava lá na fila pra se inscrever na faculdade de ciências sociais, de letras, não sei o que Já vinha o pessoal da Fundação Ford, Fundação Rockefeller Oferecer pra ele uma pesquisa com o resultado pronto Se você fizer uma pesquisa que chega a esse, esse, esse resultado Está aqui, está financiado A distribuição de verbas de pesquisa é um dos grandes instrumentos dessa gente A distribuição de verbas de pesquisa é o controle de teses universitárias É assim que se domina o universo cultural e mental inteirinho de um país E isso aí, muito antes de aparecer o Jorge Soros Já tinha milionários fazendo isso Sempre favorecendo os comunistas Sempre Por que que eles fazem isso? Não, a gente vai dar outra entrevista só pra explicar isso Mas é o seguinte, esses pessoas, bilionários Eles sabem que a economia socialista não existe Não vai existir nunca, porque ela é intrinsecamente impossível O que vai haver é um misto de economia estatal e privada Que pro regime chinês Que a economia fascista, no fim das contas É o Estado onipotente aliado a cinco ou seis grupos mega milionários E eles mandam em tudo É isso que acontece, esse é o único regime que existe hoje no mundo inteiro E esses caras sabem que isso nunca vai terminar E quanto mais eles derem dinheiro pra esquerda, mais a esquerda vai ajudá-los Esse pessoal chegou a se meter com o Foro de São Paulo também, professor? Com o Foro de São Paulo não, mas com os políticos do Foro de São Paulo certamente Lula e todos os outros Eles não vão se meter com a entidade do Foro de São Paulo Porque a entidade não significa nada O que importa não é a entidade, é a rede de relações São os tentáculos, né? Os tentáculos, claro Então ainda esses tentáculos foram dinheiro do Jorge Soura e de todo mundo O tempo todo E mais do dinheiro roubado do Brasil Quer dizer, é uma coisa incalculável Enfim, numa dessas vezes que eu estava no Rio Grande do Sul Eu estava lá com o Foro da Liberdade E de repente chegou o pessoal do MST Ao encontro, não sei do que Acho que foi o Foro Social Mundial Eles preencheram todos os hotéis de cinco estrelas de Porto Alegre, meu Deus do céu E por quem pagou essa porra? Nem se pergunta Isso que é uma lava jato E se você acha que esses juízes do STM mandam alguma coisa Não, tem gente que manda neles, pô Quem manda neles? O esquema comunista latino-americano manda neles Se um deles desobedecer, está lascado O Gilmar Mendes nunca foi esquerdista, meu Deus do céu Ele era liberal conservador E está ele obedecendo os caras em tudo Por quê? Você acha que é por convicção? Não É assim, é o negócio do mineiro Quem tem puta e medo Ponto final Esses caras não mandam nada Eles são apenas os advogadinhos que trabalham para esse esquema Olha, em primeiro lugar Não tem sentido a gente tentar averiguar as causas de alguma coisa Enquanto a gente não tem uma descrição completa da própria ação Então, primeira coisa Antes de saber o porquê, você tem que saber o o quê E o que está acontecendo exatamente Pode ser rastreado Pelas condições que possibilitam a própria ação Então Em primeiro lugar Ninguém faz o que não tem meios para fazer Então, uma boa maneira de você Pegar a substância da ação É você ver quais são os meios utilizados Ora, os meios utilizados No caso São enormes fortunas Essa coisa Custa Vamos dizer Esses movimentos custam Assim, um absurdo E quando nós rastreamos Para saber de onde saiu o dinheiro Saiu dos mesmos grandes investidores Contra os quais os movimentos protestam Portanto, isso aí É tudo o que está acontecendo O D.C. explica pelo Pelo seguinte fator Só age quem pode agir Então, quem tem os meios de ação Quem consegue mobilizar esses meios de ação E em suma Da onde vem o dinheiro Aqui nos Estados Unidos Praticamente Este movimento é financiado inteiramente Pelo Jorge Soros O qual é um parceiro Do governo Obama Então, é o seguinte Os agentes Os agentes efetivos São o governo Por um lado E Jorge Soros Por outro No que eles estão interessados Estão interessados Em aumentar tremendamente O poder do governo central Curiosamente Você vê que esses Esses meninos lá Que estão ocupando Do Occupy Wall Street Eles dizem que protestam Contra Wall Street Portanto, contra a grande Finança internacional Mas Eles nada fazem Contra a grande Finança internacional Eles se voltam Contra, por exemplo Rupert Murdo Com o homem da Fox Que não é um financista Que não tem nada a ver Com Wall Street Ao passo que Jorge Soros Que é a própria Wall Street Encarnada Eles não fazem nada Contra o cara Então, você veja Já nos anos 40 Nos anos 30 Perdão Houve um sujeito Chamado Herman Rauchning Que escreveu Um livro Muito significativo Ele era um Um Político Um militante Do partido nazista Fez uma carreira Dentro do partido nazista Chegou a ser governador De uma província E Quando ele entendeu Como a coisa funcionava Ele ficou horrorizado Largou tudo Fugiu para a Inglaterra Escreveu dois livros De diagnóstico Do movimento nazista Que são obras-primas E um deles Chama-se Warning to the West Advertência ao Ocidente E ele dizia o seguinte Olha O Estado moderno Se tornou tão, tão, tão Poderoso A burocracia tão complexa Que as revoluções Populares Se tornaram impossíveis De agora em diante Só ocorrerão Revoluções por cima Quer dizer Que é o próprio governo A própria classe dominante Que promove as revoluções Quando interessa Aumentar o seu poder Olha Esse diagnóstico Foi feito na década de 30 E desde então A coisa Não só tem se confirmado Mas a situação Se tornou ainda mais Característica Do modo como ele descrevia Então os governos Hoje são muito mais poderosos Você vê Hoje em dia Você está conversando aqui E pode ter um sujeito Do FBI Que está gravando A sua conversa A 10 km de distância Quer dizer Você não tem Nem mais privacidade Então O Estado Se tornou tão Imensamente poderoso Que só ele Pode mobilizar Massas Para o que quer que seja E é exatamente O que está acontecendo aqui Quer dizer O governo americano Está instigando Esses movimentos E por outro lado Jorge Soros E outros Financistas Interessados Em governo global Também estão fazendo Isso é mais uma operação Para facilitar A formação Do governo global É somente isto Não é nada mais Agora A verboréia anticapitalista É só pretexto Quer dizer É um pretexto tradicional Repetido Mas dentro de uma situação Que já não corresponde Ao que eles estão Ao que estão Aparentemente Reivindicando Não é isso Então Por exemplo Se você fala Da crise econômica Aqui Fala Olha Wall Street Teve pouquíssima responsabilidade Pela crise Foi todinha montada Pelo governo Inclusive pela turma Do Barack Obama Você já ouviu falar De Cloward E Pivan Cloward e Pivan São dois professores Universitários Que nos anos 60 Conceberam uma estratégia Para demolir A economia americana Eles eram discípulos Do Saul Alinsky Que também foi o mentor Do Barack Obama É E a estratégia Era muito simples Eles disseram Olha Aqui a previdência social Atende apenas 5% das pessoas Que nominalmente Têm direito Os seus benefícios Então Se nós fizermos A campanha Para todo mundo Entrar na previdência social A previdência social Não vai ter dinheiro Para atender os camaradas Vai se endividar E um dia A previdência social Vai quebrar E quando vai quebrar Quebra os bancos também E daí é o momento De nós tomarmos o poder Isso foi aplicado Assim Milimetricamente E funcionou Quer dizer A causa da crise é essa Botaram gente demais Na previdência social E Então a previdência social Quebrou Os bancos quebraram Agora todo mundo sabia Que isso ia acontecer Já estava explicado Com antecedência Pior ainda Para você Olavo A gente não tem Uma perspectiva De mudança Ao contrário Ao contrário Ao contrário O poder dessa elite Globalista Vai aumentar muito Graças a essa Bucaria Acho que o poder Do capitalismo Aumenta Não Não é É um dinheiro Capitalismo Porque aí A diferença Já não Não conta Não conta Hoje em dia É difícil Você distinguir O que é O poder do capital Privado E o que é O poder do governo As duas coisas Estão muito mescladas Quer dizer É mais certo Falar Eu uso a expressão Elite globalista Quer dizer Que é Meio capitalista Meio Metade É capital Privado Metade É governo E sobretudo Você vê que A esquerda Internacional Hoje praticamente Trabalha só Para esses caras Toda a ação Supõe um agente E o agente Tem que ter os meios De ação Só quem tem Os meios de ação Hoje É a elite Globalista Que domina Ao mesmo tempo O capital Privado E os governos Então Equacionar A coisa Em termos De Luta De classes Ou de Revolta Social É completamente Inadequado A situação Não porque Esse pessoal Do Occupy Wall Street Não é Não é povão Não é trabalhador Né É É estudante É um guiro Não entendi Sua pergunta Você acha que Essa característica Tira A legitimidade Do poder Não Não há Contestação Nenhuma Isso é uma Revolução Desde cima Quer dizer Que quem Quem está No poder Vai ter Mais poder Ainda Sobre essa aparência Vamos dizer Enganosa De uma Revolução Social Olha Hoje em dia Se você acompanhou O meu debate Com o professor Alexandre Duguin Não Sabe quem é o Duguin É o mentor Do Putin Esse debate Está online Se você puser Olavo de Carvalho Alexandre Duguin Você vai encontrar No meu site Também tem Então lá Ali Eu aproveitei A ocasião Para explicar O seguinte Hoje em dia Só existem Três grandes Focos de poder No mundo Que de certo modo Estão disputando O controle Global Esses três São Primeiro Essa elite Globalista Ocidental Que se reúne No CFR Council of Foreign Relations Comissão Trilateral Em Sumer Os Rockefellers Jorge Soros Essa gente toda Segundo Você tem A elite Russo-Chinesa Que é Herdeira Do antigo Partido Comunista E no fim das contas É constituído Do serviço secreto Civil e militar Da antiga União Soviética E do governo chinês São as mesmas pessoas A mesma classe Que ainda está no poder Em terceiro lugar Você tem o grupo islâmico Que é constituído Vamos dizer De uma Uma liderança religiosa Tradicional Que sempre mandou lá E continua mandando Então você tem Esses três grupos Todas as ações Que você vê Se desenvolver no mundo Tem como origem Um desses três Desses três focos E Os três grupos Eles Às vezes Competem entre si E às vezes Colaboram Quer dizer A trama de interesse É muito complicada Ali Então você vê Por exemplo Que às vezes Existe um conflito Entre a penetração Islâmica E a elite Local De um país Mas às vezes Existe uma colaboração Como por exemplo Na Inglaterra Na Inglaterra O grande agente Islamizador É o próprio governo inglês E sobretudo A família real britânica Também Entre o bloco Russo-chinês E o bloco Globalista-ocidental Também você tem Uma mescla De interesses Que às vezes Divergem Às vezes Convergem Mas o fato É o seguinte Somente esses três grupos Têm meios de ação Então qualquer processo Político Que você veja acontecer Sempre tem como origem Um desses três focos Não há outras forças E aí no caso O que a gente fez No caso Esse negócio Do Occupy Wall Street Isso aí É a elite ocidental Aqui nos Estados Unidos É claramente Essa elite George Soros Rockefeller E na Europa É esse mesmo pessoal Agindo em aliança Com grupos islâmicos E eu não sei Eu não tenho Informação correta Vamos dizer Da Da interferência Russo-Chinesa No caso Não tenho dados Então eu não posso dizer Mas aqui Aqui nos Estados Unidos É somente A turma Do O próprio pessoal Do Wall Street Que está causando isto É É É um modo de dizer A função dele Foi sobretudo Essa que foi cumprida Pelo governo brasileiro Lontar dinheiro Para salvar Da destruição Os regimes comunistas Estavam todos falidos Isso foi cumprido De maneira brilhante Eu acho que Os comunistas Deveriam Levantar uma estapa Para o Lula Porque ele de fato Como bem declarou As FARC Ele salvou O movimento comunista No campo Com dinheiro brasileiro Veja O Foro de São Paulo É um dos elementos Do esquema De poder comunista Junto com o Foro de São Paulo Foi montada A rede de informações Comunistas Veja Na década de 90 Eu fui contratado Pela empresa Odebrecht Para estudar As CPIs Que estavam acontecendo E explicar para eles O que estava acontecendo Na CPI Porque eles estavam Levando porrada De tudo quanto é lado Eram inclusive Acusados De desviar dinheiro Da construção De aeroportos Odebrecht jamais Construiu um aeroporto Na vida Tinha coisas desse tipo Né É E essa rede De informações Petista Era coordenada Pelo Zé Dirceu Desde aquela época E eles acompanhavam Eles tinham Informações Sobre a vida E os esquemas De corrupção De cada político Brasileiro Então ali Eles já dominavam A situação Eu estou falando Com você Eles tinham até Assim Quando um político Recebia um dinheiro Eles sabiam até Os números das cédulas Que o senhor Tinha recebido Eu na época Pedi um dinheiro Para o Odebrecht E entrevistei Alguns agentes Que estavam A serviço Do serviço De informações Petista A rede Era imensa Cobria-se Empresa privada Empresa pública Forças armadas Escolas Tinha gente Em toda a parte Eu peguei alguns Falei Se me deram E aí Eu vi O poder De penetração Dessa rede Era um negócio Impressionante Os políticos Corruptos Não-petistas Estavam Completamente Na mão do PT Entende que Depois montar O mensalão Petrolouco É a coisa mais fácil Isso foi baseado Na rede de informações Criada pelo Céder Seu Agora você verá Nada disso Foi investigado Até hoje Eu nunca vi Um general Se interessar Pela rede De informações Petista Eu não vi Um general Se interessar Pela seguinte Pergunta Quem financia O Foro de São Paulo Como é que A maior Entidade política Da história Latino-americana Assembleias Anuais Reuniões mensais Reuniões de grupos De trabalho Toda semana Em 20 30 capitais Quanto isso custa E de onde vem o dinheiro Nunca perguntaram Sequer de onde vem Esse dinheiro Eles não querem saber Você está entendendo É assim O pessoal da direita Os não comunistas Eles tem medo Do poder comunista Eles querem fingir Que não existe Sabe aquele negócio Do senta com o leão É manso Essa história Do senta com o leão É manso E aí amigos do canal Na comunidade Está o link De todos esses livros Esses aqui Mais outros Praticamente todos Do professor Olavo de Carvalho Se eu não me engano Estão lá na nossa lista Da comunidade E muitos outros Que o professor Olavo de Carvalho Indicou também Nas aulas No COF E também No programa Mídia Sem Máscara Todos que ele indica A gente pegou E colocou lá Os que a gente conseguiu O link Colocamos lá Na comunidade O link vai ficar lá Até domingo Para vocês Quem quiser adquirir Os livros Pede lá com a gente Tranquilo? É o link seguro Chega em casa direitinho Valeu Forte abraço Tamo junto aí